Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Aos amigos de toda Paraíba, o nosso bom dia, o nosso abraço. Estamos começando mais um Cantos e Contos. No programa de hoje, a gente tem a satisfação de receber mais uma grande atração, como de costume, de todos os domingos. Como esse é um domingo que antecipou o último programa feito do Cantos e Contos, que o Nonato apresentou sozinho, eu quero só retificar que muita gente ligou aqui para a TV Tambaú, perguntando se eu e o Nonato havíamos partido a dupla. Nada disso, a gente está muito unido. É porque eu viajei uns dias, o Nonato fez o programa sozinho. Agora estou eu fazendo o programa sozinho aqui para compensar o trabalho dele também, porque afinal dupla é dupla. Mas no programa de hoje, a gente recebe com muito carinho, no violão e voz, Miguel Marcondes, no zabumba, de barro e voz, Luiz Homero, na sanfona, mestre nido do acordeon, contra baixo, Rodrigo Rodrigues, da percussão, André Pernambuco e da bateria, Júnior Rodrigues. Esses artistas que vêm lá do Recife para brilhantar o programa Cantos e Contos, e eu vou abrir com um versinho, como de costume, no Nonato, fazer, isso é mais para ele. Os músicos são nordestinos, como o título que se usa, tem o sangue de Cazuza nas veias desses meninos. Suas canções viram hinos ao repertório incomum. Não foi vista em canto algum a réplica noutras escolas, porque vates e violas são como Deus, só tem um. Aqui no Cantos e Contos, vamos com eles. O V faz vitoriosos, valores, vates e bultos, versando versos ocultos, nos vendavais valorosos. Sobre a viola e o vate, nota-se eterno combate, que ficará nos arquivos, a vida nos eternizando, vates, violas voando, velozes voltando vivos. O jeito da brisa suave a trocar, o verde das folhas vai clorofilar, defumando campos e ares da terra. A cor do planeta vive sempre a mudar, estrelas e luas vão iluminar, o escuro da noite faz o infinito. Não tem tudo de se ver, nem tudo que se lê está escrito. É fácil de fazer, difícil é dizer, o que nunca foi visto. Castelos e sonhos vão sempre existir, trazendo motivos pra quem vai seguir, Alimentando o sentido da vida. Segredos do mundo na face do chão, estradas e linhas na palma da mão, traçando o destino. E eu acredito, nem tudo que se lê, nem tudo que se lê está escrito. É fácil de fazer, difícil é dizer, o que nunca foi dito. Do jeito da brisa suave a trocar, o verde das folhas vai clorofilar, defumando campos e ares da terra. A cor do planeta vive sempre a mudar, estrelas e luas vão iluminar, o escuro da noite faz o infinito. Bonito de se ver, nem tudo que se lê está escrito. É fácil de fazer, difícil é dizer, o que nunca foi dito. Castelos e sonhos vão sempre existir, trazendo motivos pra quem vai seguir, alimentando o sentido da vida. Segredos do mundo na face do chão, estradas e linhas na palma da mão, traçando o destino. E eu acredito, Bonito de se ver, nem tudo que se lê está escrito. É fácil de fazer, difícil é dizer, o que nunca foi dito. Bonito de se ver, nem tudo que se lê está escrito. É fácil de fazer, difícil é dizer, o que nunca foi dito. É fácil de fazer, difícil é dizer, Rates e violas do programa Cantos e Contos Rapaz, é uma injustiça Peraí, eu tenho que ficar no meio desses caras quando eu for falar, por favor Porque é uma injustiça Dois homens desse tamanho e eu bem pequenininho ali Você é o centroavante hoje aqui Gente, e aí meninos, prazer reencontrá-los Depois de tanto tempo nesse mundo aí Eu tive muito recentemente com o Filizardo Filizardo Nunes, que é irmão de vocês, não estou lá em Ouro Velho E ele me contou muitas daquelas boas do pai de vocês Que é o Zé de Casuso, um nome conhecidíssimo, escritor Inclusive tem um livro fantástico, um homem das cantorias Um homem poeta, um homem humorista, eu diria Ele é um pouco de tudo É realmente, o Zé de Casuso é fantástico E ele me contou muita coisa boa E eu imagino que vocês saibam muita coisa dele também E ele disse, Chico, a gente não vai casar não, é? Diz que é que é a gente Agora engraçado é você fazendo a voz dele Que o Filizardo faz do mesmo jeito Bom, foi uma que ele fez com o Delmiro Barros Vocês sabem, não vocês sabem daquela com o Delmiro? Eu não sei contar não Que Delmiro, parece que Delmiro ofereceu uma carona a ele Ele estava tomando uma Aí demorou demais a entrar no carro Aí Delmiro agunhado Delmiro também não gosta de beber, né? Mas nesse dia parece que Delmiro não estava bebendo Viu, viu, Niedis Lua? Olha o Lua aí conosco Aí meu irmão, prazer te encontrar Aí disse que é porque eu não sei ver Eu não sei contar piada Nem sei imitar Mas o Filizardo contou Diz que aí Delmiro aborreceu Eu disse, ô, ô Zé Aí quando ele entrou no carro Chegou lá que ele foi descer Ele disse, Zé Olha, nunca mais faça isso Eu gosto muito de você Mas sem você estar bebendo Você bebendo eu não gosto de você de jeito nenhum Aí ele disse, foi, deu certo Eu também até gosto de tu Agora não cantando Quando ele cantar É o pai desses meninos Zé de Cazuza lá da Prata Mas meninos Vocês estão aí com um trabalho fantástico Que instrumento é esse? Diz aí, bicho Explica pro povo aí Isso é uma zabumba de barra Eu chamo que é o coração da canção, sabe? Ela faz a pulsação Como se fosse uma artelã das ideias É verdade É diferente É diferente Que diz que tudo que é bom presta, né? Quem não viaja fica Quem não viaja fica, né? O que mais? Tem muita coisa Aí nós não fosse a gente Rapaz, repete isso aí Aqui no som Pro povo ver como é Tudo que é bom presta Quem não viaja fica E aí nós não fosse a gente E o que é longe O que é perto daqui Como é? Isso aí improviso Só se fizer de novo Não, isso aí foi Foi um de vocês Olha, o que é perto daqui Não, mas é muito longe Não, o cara reclamou Não, mas o show de vocês Eu não vou não O que é muito longe Eu disse, meu amigo O que é longe de lá É perto daqui E é mesmo Esses são os vates e violas Mas vocês cantam mais uma pra gente E depois eu vou conversar Com a mesa de cultura E a gente vai fazer um bate-papo legal Vamos embora Vou cantar uma cantiga Chamada O Tempo e a Seca Que remete às lembranças lá do Pajéu Naquela região onde Realmente O Tempo e a Seca Fez grande mudança E eu não podia deixar de registrar Através das emoções Aquele instante Que realmente Gravou na minha memória E tinha que espalhar o mundo Através dessa canção Aquele instante O riacho não vi mais Cheiro O inverno não voltou E a seca que ali chegou Não quis mais se retirar Passarinho foi embora Não sei mais aonde mora Se ainda sabe cantar Um amigo cajueiro Manga rosa e coqueiro São saudades do lugar O silêncio é a voz Lá na casa dos avós A tristeza foi morar Não existe cantoria Aquejada onde havia Muito forró pra dançar Não tem peixe nem azol Pescaria, futebol Grado nem se vê falar Será que o tempo não chora Quando Deixa tudo para trás Não pudendo nunca mais Tudo que passou, passar Émero Grado não Émero Sua Sua tranha Se inscreva no canal O negócio bonito Queria viajar de novo O seu beijo todo Que me abrumou Senti o gosto da saliva O gás que ativa O fogo desse amor Andar na imensidão do céu Passear na nuca Que te carregou Beber o mel da tua fonte É ver horizonte Que ninguém passou Naquela festa eu fiquei contigo A noite inteira Chuvinha de brinquedo te ofereci A chama da paixão Entre nós dois nascia Pois naquele dia Nunca mais te vi 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 Queria viajar de novo O seu beijo todo Que me abrumou Senti o gosto da saliva O gás que ativa O fogo desse amor Andar na imensidão do céu Passear na nuvem Que te carregou Beber o mel da tua fonte É ver horizonte Que ninguém passou Naquela festa Eu fiquei contigo A noite inteira Chuvinha de brinquedo Te ofereci A chama da paixão Entre nós dois nascia Depois daquele dia Nunca mais te vi 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fogo no mulambo do moturo. Cinza na flor do moçambê. Fios de cabelo na barrafa. Coisas que ninguém vai esquecer. Planos que foram realizados. E transformados em motivos de viver. Marcas tatuadas são normais. Se ninguém faz, se ninguém faz. O tempo vai fazer. Não devolvas as cartas comovidas. Por muito tempo entre nós dois trocadas. Pode mesmo guardá-las escondidas. Como lembranças de ilusões passadas. Não devolvas as flores perfumadas. Que conservaram as nossas mãos unidas. Não, não devolvas as tristes margaridas. Nem as brancas saudades desfolhadas. Não devolvas os versos de improviso. Que na areia da praia eu te ofertei. Decantando o primor do teu sorriso. Não, não devolves nada que eu te dei. Mas devolves, devolves. Que eu preciso daqueles mil reais que eu te emprestei. Aê! Em qualquer caminho que você andar A lembrança de mim com você vai estar Boa beija-flor Vai beijar uma rosa no rosto do meu amor Na lembrança que vinha na carta daquela saudade E vê no teu olhar Vê no teu olhar O fogo do teu amor é brasa de caeira Queima a noite inteira Sem perder a cor O fogo do teu amor é brasa de caeira Queima a noite inteira Sem perder a cor Boa dança, balança e maraca Catoê, pó rosa e pó rosa Todo cheiro das flores em fim Uma falsa, um balé, um luar Foi assim que eu pude encontrar Deja-flor entre a flor e o jardim Boa beija-flor Vai beijar uma rosa no rosto do meu amor A lembrança que vinha na carta daquela saudade E vê no teu olhar E vê no teu olhar O fogo do teu amor é brasa de caeira Queima a noite inteira Sem perder a cor O fogo do teu amor é brasa de caeira Queima a noite inteira Sem perder a cor Boa dança, balança e maraca Doe, pó rosa e pó rosa Todo cheiro das flores em fim Uma falsa, um balé, um luar Foi assim que eu pude encontrar Deja-flor entre a flor e o jardim Quando eu apertei a sua mão Foi pensando que ela estava fria Ela estava tão quente e tão macia Parecendo um capuz de algodão Vou mandar repartir meu coração Pra fazer-te o presente da metade Para a gente ficar em igualdade Tu me dás teu retrato Eu dou o meu Teu retrato me serve de museu Pra eu guardar meu romance de saudade Eu dou o meu Asas que me levam onde está você Distantes de mim não podem voar Mas se não te vejo no fio da estrela E se eu perdê-la não sei me achar Boa, 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 Juniti Traz o meu amor que tá longe daqui Partiu e não disse qual o paradê E o vento que passa pega a passeia Parece um aviso que vou te encontrar Lá onde a mata canta Onde se levanta No horizonte a lua Lá onde a mata canta Onde se levanta No horizonte a lua Oh, 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 oh No horizonte a lua No horizonte a lua No horizonte a lua No horizonte a lua Asas que me levam onde está você Distantes de mim não podem voar Mas se não te vejo no fio da estrela E se eu perdê-la não sei me achar Boa, 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 Juniti Traz o meu amor que tá longe daqui Partiu e não disse qual o paradê E o vento que passa pega a passeia Parece um aviso que vou te encontrar Lá onde a mata canta Lá onde a mata canta Onde se levanta No horizonte a lua Oh, 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 oh Lá onde a mata canta Onde a mata canta Apaguei lavaredas de um vulcão Que tentava arrasar a Palestina Coloquei no mosquito gasolina E fiz ele voar feito avião Dei as notas que tem ao violão E conselho ao grande conselheiro Fiz repente pra Pinto do Monteiro Dei a grande amor justiça e paz Coloquei na floresta os animais Todo bicho que nasce Eu sou herdeiro E a grande amor justiça e paz E a grande amor justiça e paz E a grande amor justiça e paz Se existe a partida Não reclame a saída Procure entender Sempre está com você Um pouco de mim Na sua chegada O que é que há meu camarada Quer dançar a rádio pé Não se iluda com os anéis Os dedos dessa marvada É o mundo girando O instante fugindo É uma bola de neve É um tempo esquisito Gerando conflito Que não leva a nada O que é que há meu camarada Quer dançar a rádio pé Não se iluda com os anéis Os dedos dessa marvada Virilamos vendando De luz costurando O escuro da estrada Escute a mãe da lua E fique na sua Também dando risada O que é que há meu camarada Quer dançar a rádio pé Não se iluda com os anéis Os dedos dessa marvada O que é que há meu camarada Quer dançar a rádio pé Não se iluda com os anéis Os dedos dessa marvada É que tem disso poeta Sete garris Só pela fé vai na vida É que tem disso poeta É que nós no posto da gente O que é que há meu trabalho Eu vou deixar a rádio pé O que é que há meu camarada É que tem disso poeta É que tem disso que eu tenho É que tem disso que eu tenho É que tem isso que eu tenho Obrigado a vocês todos. Um abraço e até outra vez. Valeu, Coelho! Voltar à nossa cultura, à nossa música e à nossa terra, claro, à nossa poesia. Beijos carnosos e um abraço para a terra.